Vamos, obrigado Tatiane, vamos para o próximo, que é o Cleudo Melo, que é também o marido da Tatiane, e também é meu orientando. Ele vai falar sobre o mundo das ideias e mortalidade da alma, a anamnese e a descoberta matemática dos ginegiálogos Menon, Fedon e República, e dos seis e sete de Platão. Deixa eu ver se eu acho o Cleudo, cadê o Cleudo? Boa tarde, Cleudo. Boa tarde, boa tarde. Sinta-se em casa. Boa tarde, professor. Boa tarde mais uma vez. Então, como o professor Aldo já comentou, o meu tema é baseado em Platão, especificamente com alguns conceitos que trabalham em alguns de seus diálogos, que seriam o mundo das ideias, a imortalidade da alma, anamnese, e entre esses três, eu fiz um estudo dos três voltado para a descoberta matemática, em três diálogos específicos, que seriam Menon, o Fedon e, na República, coloquei em dois livros apenas, o livro seis e o livro sete de Platão. Então, vou fazer um apanhado geral de como está o andamento da minha pesquisa. Então, eu não vou ler o resumo todo, porque tem boas partes do texto que eu vou tratar, quando eu for tratar dos temas especificamente. Então, de uma forma geral, o objetivo da minha pesquisa é analisar, sob a ótica de Platão, como se daria a obtenção, a constituição e a descoberta do conhecimento matemático, a partir desses três conceitos que a gente citou logo no início, e especificamente nesses três diálogos que também foram comentados. A partir dessa pesquisa, eu quero tirar como conclusão quais são as possíveis, quais seriam as possíveis consequências pedagógicas disso. Então, como é que eu obtenho o conhecimento matemático, como é que eu construo, como é que eu descubro, segundo Platão, e o que é que eu posso tirar de proveito disso, pedagogicamente falando. Então, fazendo a introdução de todos, vários diálogos de Platão, ele faz, em todos eles, praticamente, uma relação sempre com a matemática. Eu voltei, especificamente, para esses três, para centrar o meu trabalho, para não ter um horizonte muito longo e acabar me perdendo. Então, eu foquei nesses três diálogos, o Menon, o Pedrinha República, de dois livros, para tratar especificamente do que Platão comenta sobre a matemática nesses diálogos. Então, a ideia de dois mundos, que seria o mundo sensível e o inteligível, parece ter sido inspirada num método de investigação e demonstração da matemática grega de sua época. Platão, em algumas leituras que eu fiz, algo que me parece, pelo menos, previamente, é que existiam várias matemáticas na época, ele não considerava todas as matemáticas como uma matemática útil. Então, ele considerava uma matemática específica. Dentro dessa matemática específica, para Platão, é que ele vai tratar esses conceitos. Então, essa abstração da matemática considerada por Platão, ele aproximaria esse conhecimento matemático do que ele chama da dialética. Então, o conhecimento matemático teria uma proximidade muito grande da dialética para Platão. Esses conhecimentos, tanto matemático quanto conhecimento dialético, teriam a mesma origem, segundo Platão, que seria a reminiscência. Mas, na frente, a gente vai detalhar um pouco. Então, nesses três diálogos, no Pedro, no Menon e na República, essas concepções matemáticas ficam claras, e alguns autores, inclusive, sugerem que seriam já um esboço de uma filosofia matemática. Então, na República, nos livros que eu estou cortando, o livro 6 e o livro 7, ele traz passagens importantes. No livro 6, a passagem da linha é cortada em duas partes desiguais, mas, na frente, eu vou tratar também disso especificamente. E no livro 7, ele fala do programa de estudos preparatórios. Ou seja, o que seria importante dentro de um programa de estudos para Platão. E dentro desse programa, ele cita, com muita propriedade, com muita importância, o estudo da matemática. Basicamente, a geometria, nesse caso. No Menon, tem um episódio muito conhecido, que seria o episódio do escravo. Também, mais na frente, eu vou detalhar. Nesse episódio, a gente percebe o caráter dedutivo da matemática e como o uso de imagens ou figuras influenciaria nas demonstrações geométricas. Tem um trecho desse diálogo, inclusive, que eu destaquei, que o personagem fala, né? O Sócrates, o personagem de Platão, fala para o Menon. Vez Menon, que eu não estou ensinando isso absolutamente, e sim, estou perguntando tudo. Nessa passagem, ele quer mostrar para Menon que o escravo dele, ele não teve nenhum conhecimento prévio de matemática, mas, mesmo assim, ele tem conceitos já inscritos dentro dele. Bastaria um interrogatório bem-sucedido para despertar esse conhecimento que já estaria dentro do próprio escravo. É isso que ele chama da arte maieúdica, que vem de parto, que a gente vai parir o conhecimento que já existe em nós. É o que implica na teoria platônica da reminiscência. Então, bastaria relembrar o que a gente já teria visto em outras guias para ter acesso ao nosso conhecimento. E, para isso, entra outro conceito importante para Platão, que seria a imortalidade da alma, que ele trata de forma também bem específica no diálogo férreo, também é objeto de estudos da pesquisa. Então, tratando especificamente o conceito de imortalidade da alma de Platão, ele faz uso de alegorias para mostrar que as almas conhecem fora do corpo ao contemplar os modelos perfeitos. Esses modelos perfeitos, para Platão, seriam as ideias. Então, no diálogo menos, ele começa o diálogo com uma questão, que seria se a virtude seria ou não ensinável. E, a partir daí, ele vai construindo os argumentos, por meio dos seus personagens, sobretudo Sócrates, o que seria a virtude. Então, ele chega num argumento que, a partir da reminiscência, ou seja, a partir da lembrança, devido à imortalidade da alma, a gente pode chegar ao conhecimento. Só que essa questão, aos poucos, vai se perdendo durante o diálogo. Então, ele chega na outra questão, que domina o restante desse diálogo, que seria em relação às propriedades geométricas de um quadrado. É quando, justamente, Sócrates interroga um escravo de menos, tratando com ele sobre propriedades geométricas. O escravo não teve nenhum acesso, até então, a um conhecimento matemático sistematizado, mas, devido ao interrogatório que Sócrates vai fazendo com ele, ele vai descobrindo essas propriedades importantes, mesmo sem ter tido estudado matemática previamente. Então, Sócrates, ele mostra que, através da reminiscência, por esse exemplo, ou seja, através das lembranças, por causa que a nossa alma seria imortal, ou seja, quando a gente morre, ela não se desfaz, ela continua viva, entre aspas, esse termo, a gente poderia recordar os conhecimentos que foram adquiridos em vidas anteriores, através de um interrogatório bem feito. No Ferdon, ele faz uma discussão se essa alma seria destruída ou não após a morte. Então, eu trago um trecho que ele diz o seguinte, visto tanto as coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, que seria para onde a nossa alma vai quando a gente morre, enfim, todas as coisas, não há o que não tenha aprendido, podendo, em determinadas circunstâncias, recordar o que sabia a princípio. Então, o personagem desse diálogo, o Sebes, ele chega à conclusão de que se a nossa ciência é apenas reminiscência, ou seja, é relembrança, temos de ter aprendido necessariamente em outro tempo as coisas de que nos lembramos, e isso não seria possível se a nossa alma não existisse antes de receber nossa atual forma humana. Então, resumindo, a gente, quando morre, a alma continua a existir, e ela vai até o Hades, ela conhece as coisas aqui da Terra, as coisas sensíveis, vai para o Hades, conhece as ideias, que seria a única das ideias, uma inteligência de Platão, e retorna. Nesse retorno do corpo, bastaria que a gente, através da reminiscência, relembrasse tudo o que já foi visto pela nossa alma, para que a gente tivesse acesso ao conhecimento. Então, seria basicamente uma questão de relembrar tudo o que nossa alma já conhece desde então. No que tem a teoria das ideias, o outro conceito importante para a pesquisa, no FEDOM, ele faz essa referência. Admitamos, pois, o que me servirá de ponto de partida e de base, que existe um belo em si e por si, um bom e um grande, e assim todas as coisas. Ou seja, partam parte da investigação da parte para o todo. De que forma? Ele parte da observação, ou seja, do objeto sensível, dado esse conhecimento através dos sentidos, que a gente pode ver, tocar, para a sua existência real, que estaria nesse mundo das ideias, num mundo inteligível. Então, a gente só acessa esse conhecimento, para Platão, por meio da razão. Por isso que ele é classificado como um filósofo racionalista. Então, para Platão, existem essas ideias, essas formas gerais, que seriam para ele entidades perfeitas, eternas e imitáveis. aí ele faz um desenho para explicar como é que seria essa divisão, como é que seria a divisão desse mundo. Então, essa alegoria que está na República, nesse trecho 519 de A até E, ele faz uma divisão de dois mundos. Então, ele pede para a gente imaginar uma linha que dividiria esses dois mundos. O mundo sensível, seria aquele mundo que a gente pode ter acesso através das sensações, do toque, da visão, e o outro mundo seria um mundo inteligível, que ele chama de epistêmico. Seria onde estariam as ideias. E ele faz outra divisão em cada um desses mundos. No mundo sensível, ele também estaria subdividido. Naquela parte que a gente vê as imagens através das coisas concretas, a gente pode ver a árvore, o copo, a mesa, e o conhecimento dos objetos através das ciências naturais, aqueles objetos reais que a gente pode perceber através dos sentidos. Já no mundo das ideias, Nebstemer também faz outra divisão. A primeira divisão seria onde estariam o conhecimento dos objetos matemáticos pelo geômetro. E logo após, essa divisão, estaria o conhecimento das formas pelo dialético. Por isso que ele fala que a matemática é para Platão considerada como uma ciência propedeutica à dialética. É um conhecimento muito próximo que daria acesso à dialética. Permitiria o acesso à dialética. O outro conceito importante que a gente está trabalhando na pesquisa seria o conceito da anamnese. Seria propriamente a lembrança. Então, no menos, no diálogo menos, tem uma ideia importante que ele diz que saber, não saber e aprender são dimensões que se pertencem a uma à outra. Então, a ideia é que a gente sabe, ao mesmo tempo não sabe, e por a gente não saber, a gente pode aprender para chegar de novo no nível de saber. Então, a gente quer que fosse um ciclo. A gente não sabe alguma coisa, passa a aprender, passa a saber. E assim a gente vai durante toda a vida através da anamnese, da imortalidade da alma e por meio para não ter acesso ao mundo das ideias. Então, a vida humana necessariamente seria um exercício de anamnese, ou seja, uma tentativa constante de acessar o conhecimento por meio da recordação. No FEDOM, ele também trata desse conceito da anamnese. Pelo personagem de Sebet, ele fala que todo o aprender é recordar. Então, basta que a gente tenha uma condução adequada que a gente vai conseguir relembrar tudo que a nossa alma já trouxe com ela, para que a gente consiga para a nossa vida, atual vida, né? E a partir de todo esse estudo, qual seria a conclusão que eu me proponho a chegar no final da pesquisa? Que a partir da análise de como se dá essa descoberta, os conhecimentos matemáticos, através desses conceitos de mortalidade da alma, de alíquia das ideias e anamnese, quais seriam as possíveis consequências pedagógicas dessa descoberta? Porque há uma discussão se a gente descobre um ente matemático ou se a gente constrói essa ideia matemática. No atual estágio, que eu estou fazendo as leituras, inclusive, eu vi ontem, ele faz muita referência aos diálogos não escritos do Platão, a teoria não escrita do Platão, e aquilo que ele passou, mas que ninguém escreveu. E faz muita referência ao livro Metafísica de Aristóteles, que Aristóteles I combate essa ideia que Platão tem de que os entes matemáticos seriam objetos supra-sensíveis. Inclusive, ele faz uma citação, eu separei aqui, que logo no início do livro M, eu acho que a metafísica é impossível, é absurdo, é ridículo que o objeto da matemática seja substância supra-sensível. Então, há essa discussão se o objeto entre matemático, conhecimento matemático, conhecimento matemático, a gente bastaria descobrir, ele já estaria em nós, a gente descobriria a partir da anamnese, ou se a gente teria a opção de construir esse conhecimento matemático, e de que forma os objetos sensíveis influenciariam nessa descoberta, nessa construção do conhecimento. Então, basicamente, de forma bem resumida, o que é que eu me proponho, o que é que a gente está se propondo a pesquisar, nesse tema. Então, muito obrigado. Obrigado, Cleudo. Vamos aos nossos comunitaristas. Rezende, Rezende está por aí? Ou ele foi... Oi, Aldo. Estou por aqui. Não, estou por aqui. Diz a palavra de quem tem o assunto aí. Gostei muito da fala do Cleudo. A fala do Cleudo me faz pensar uma coisa, Aldo, que no meu processo particular, ou a minha anamnese é um processo esdrústulo em relação à matemática, ou eu não tive um bom condutor na minha vida para poder trazer esse conhecimento prévio. Porque eu tenho a tendência de gostar de Platão, nesse aspecto aí que o Cleudo está colocando, talvez mais do que a crítica de Aristóteles que ele faz ao Platão nesse momento. Mas, na sua pesquisa, Cleudo, você como professor de matemática, eu acho que o que te inquieta é a sua questão também pedagógica de como você trabalhar melhor com a sua clientela. você tem essa experiência da questão da anamnese na sua prática pedagógica? Como é que isso funciona? Sim, eu tenho, eu ensino desde 2002, se eu não me engano, e eu tenho a experiência que logo quando a gente começa a ensinar, a gente quer fazer uma coisa bem sistematizada, como está nos livros de dados, e a gente sente uma certa resistência por meio dos alunos, que a gente já chega com aquele conceito pronto e eles são meio que obrigados a decorar. Mas, quando a gente vai tendo a prática, a gente percebe que se a gente for aos poucos construindo os conceitos, até mesmo conceitos complexos, mas a partir de ideias básicas que eles possam perceber, até racionalmente, como Platão defende, que só por meio da razão a gente chegaria a um conhecimento matemático, mas também através de objetos sensíveis mesmo, visualizando, tocando, a gente vê que esse processo anda bem mais rápido e bem, e ele é bem mais efetivo. Ou seja, se você souber como o método socrático mesmo, conduzir passo a passo, fazendo um interrogatório bem feito, digamos assim, você vai ver que eles constroem o conhecimento matemático, aquele conceito que você precisa que ele saiba naquela determinada época, naquele determinado momento da fase estudante dele, de forma bem mais suave, e ver que aquele conceito é sedimentado mesmo na mente dele. porque mais na frente você vai cobrar e ele não te responde mais como uma forma mecânica, ele sabe a ideia do conceito, não sabe só o conceito em si. Então, acho que realmente tem uma lógica que eu venho testando também com algumas atividades, que se você souber fazer um procedimento de interrogatório, de questionamento, passo a passo, você consegue resgatar esses conhecimentos, digamos, prévios, como você falou mesmo, conhecimentos que a gente tem em si, na gente, no caso, mas não está sistematizado, digamos assim. Obrigado. Muito bem, excelente.